Olá galera meu nome é Eurói José e esse é mais de vídeo aqui no meu canal no vídeo de hoje eu vou reagir ao treino do filme Nascimento do Mal então já deixa o like e se inscreve no canal se você é novo aqui e ativa a notificação para você receber todos os vídeos que eu postar beleza bora para o vídeo Bom gente outro vídeo foi lançado ontem é para eu fazer esse vídeo ontem mas aí não deu tempo então eu vou fazer ele hoje vamos reagir para ver se esse filme de terror vai ser bom como vocês sabem eu amo filme de terror sobrenatural estou muito ansioso vamos começar É legendado Misericórdia aconteceu muita coisa o nascimento do mal O gelo Amulet tá grávida Amulet tá grávida Não é uma coisa de pânico não é que fez o pânico É igualzinho a mulher que fez o pânico gente eu juro que é ela Mas também se não for tanto faz A casa dela é chique Que negócio é isso tudo na mãozinha Gente Lá vem o susto Misericórdia 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 Gente Gente Nossa é um filme de terror meio estranho né minha gente Uma pegada diferente Misericórdia Não sei se é um orçamento que tá diferente Não sei se é um orçamento que tá diferente Que já tá uma coisa diferente não é É irmão Parece que a mulher comeu metade dos dedos Misericórdia 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 Esse filme parece que vai ser bom E ao mesmo tempo parece que vai ser perturbador Já quero assistir Então galera, esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, deixa o like aí, beleza?